Deu sete horas no ponteiro e eu mandei subir No alto da favela eu tu e elas vem até mim Pisadão de ouro, Nike, bolha vai no pé Panto o bozinho, dois clica o cheiro e atrai mulher Corte taliban, nós cria as vis pra trás do boné Aí se perfumar o ar e o conjunto é do jacaré Parar de bolado, mais um menino chave Contando os pacotes, churrasco em cima da laje Na estádio envolvido, peitinho na cita do draque Pisque a madeira de picanha de qualidade Passa, pai, quadradinho, almada Durime o revólver, bota os faixas Passa, pai, quadradinho, almada Durime o revólver, bota os faixas Se tem churrasco aqui no morro eu tenho que tá bonito Manda eu piloto ir lá no shopping me ligar de vídeo Vai na Lacoste, compra tudo que eu mereço Depois pede a mim no endereço Busca gostosa que eu nem conheço E trapo o reto, trapa a laje, trapa a base aqui do Pai Acho que brotou, sente prazer Acho que não vem, vai sentir raiva Vem Carol, vem com a Vivi Vem com a Bruna e com a Natasha E no colo do João da Inestão Só a Bruna e com a Bruna e com a Natasha E no colo do DG do R bem Só a Bruna e caixa Passa, pai, quadradinho, almada Durime o revólver, bota os faixas Passa, pai, quadradinho, almada Durime o revólver, bota os faixas Passa, Passa, Passa Vai, vai.